Ontem foi dia de vacinação contra a covid-19 em vários municípios aqui do nosso estado. De acordo com a Secretaria de Saúde, só ontem a vacinação ultrapassou a marca de um milhão de doses aplicadas. Aqui na nossa região, muita gente também foi vacinada nesse domingo. Confira na tela. O primeiro domingo de vacinação começou animado no centro de convenções da cidade, local de aplicação da primeira dose. Tudo bem com vocês? Aguinha? Boa vacinação? Boa com Deus! O movimento também foi tranquilo. Cerca de 70 profissionais trabalharam em meio aos veículos para garantir a agilidade no processo. A dona Irma veio de carro acompanhada do sobrinho e em menos de 10 minutos recebeu a primeira dose do imunizante. Muita alegria, né? Segurança e agradecer a Deus por a gente ter conseguido. Foi muito rápido. Nós ficamos na fila acho que 10 minutos no máximo, né? E eu acho que a prefeitura agiu corretamente. Eu acho que tem que ser de domingo a domingo, até porque quem trabalha durante a semana não tem tempo, né? A campanha de vacinação de domingo a domingo foi anunciada na última sexta-feira pelo governador do Paraná, Ratinho Júnior. A ideia é agilizar a imunização do grupo prioritário e diminuir as filas durante a semana. Antes nós vacinávamos de segunda a sexta-feira, devido ao número de doses. Era um pouco restrito, então nós começávamos a vacinar na segunda-feira, por exemplo, com a quantidade que nós tínhamos, conseguia encerrar ou na quarta ou na quinta-feira. Então não tinha doses para fazer nos finais de semana. Então agora, com mais doses enviadas pelo Ministério da Saúde, nós conseguimos fazer essa vacinação de domingo a domingo. A falecida está muito, muito. Muito, né? Porque a gente trabalha, é bom vir de domingo, que já facilita. Muito bom. O local é dividido em dois setores. Do lado de dentro, as doses são aplicadas na população que chega a pé. Já no estacionamento, as pessoas são vacinadas dentro do carro mesmo. Em duas horas, 600 veículos passaram pelo sistema drive-thru. O resultado foi muito bom. É uma nova faixa etária ampla, de 69 anos. As pessoas vieram de uma maneira ordeira, de uma maneira organizada e receberam as suas vacinas aqui. Parabenizo todos os trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde, que no domingo atenderam a convocação, estão aqui em grande número, oportunizando as pessoas a terem a sua vacina um pouco antes do que seria normalmente a hora deles. Mais de 30 mil cascavelenses já foram imunizados contra a Covid-19. O atendimento sem intervalos acontece no centro de eventos das 8 às 17 horas para a primeira dose. Já o reforço só é aplicado na Unioeste, de segunda a sexta-feira, no mesmo horário. Nesta segunda-feira, os profissionais recebem os trabalhadores da saúde e os idosos com 69 anos ou mais. A senhora falou que estava chorando de manhã? Hoje de manhã. A gente esperando, esperando todo dia, né? Mas a senhora chegou. Chegou a minha hora, a minha vez. Está feliz? Estou, estou.